Saudações Invocador, anda sofrendo para alcançar um desenvolvimento satisfatório no Wild Rift? Então você está no lugar certo. No vídeo de hoje, separamos as principais razões que te impedem de evoluir como um player e o que é possível para corrigir isso. A era do Guardião de Prata precisa acabar, e conte sempre com a prota nesse processo, combinado? Mas antes, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, inscrever-se no canal para acompanhar todos os conteúdos e claro, queremos a sua resposta para a pergunta do dia. Quais são seus objetivos no Wild Rift? Deixe sua resposta nos comentários. Ainda não ter uma Champion Pool sólida Wild Rift é um game recente, no entanto, já possui diversos campeões disponíveis e é praticamente impossível dominar todos eles. Por isso, fica muito difícil continuar em evolução quando você escolhe um personagem diferente em toda a partida, não é mesmo? Para realmente evoluir e se desenvolver, é indispensável contar com uma Champion Pool de 2 a 4 campeões e treinar muito com nossas escolhas para alcançar a perfeição. Dessa maneira, você saberá o que tem que fazer em cada situação, e dominará até mesmo os pontos fortes e fracos dessa respectiva escolha. Algo que não acontece quando você joga cada partida ranqueada com um campeão diferente. Foque em uma lane e desenvolva suas habilidades com esses personagens escolhidos. Talvez nessa hora você pense, Ah, beleza. Pena que no Wild Rift caiu direto em uma lane aleatória e meu campeão é tão popular que sempre é escolhido antes de mim. Tudo bem, temos consciência disso, e justamente por essa razão, recomendamos que tenha mais de uma escolha para sua rota principal, secundária, e uma escolha segura e simples de executar nas outras. Quando você atua com um campeão que domina em todos os quesitos, tudo ficará mais automático e você conseguirá voltar a sua atenção para questões mais gerais do game, como rotações, farms, tomadas de decisão, wards e objetivos. Sem falar que existem campeões difíceis de serem executados e, consequentemente, escolhendo um Yasus em espada para testar na ranked, você praticamente está atirando pontos ranqueados pela janela. Tudo bem que existem mei Yasus com centenas de partidas e, mesmo assim, acabam fidando e ativando a temida passiva 0 barra 10. Mas isso é outra história. O importante é ter em mente que cada lane e campeões possuem detalhes específicos que só é possível compreender com treinos e mais treinos. Conhecer os detalhes do seu campeão Ok, mesmo que você já tenha uma champion pool seleta e que não tente se aventurar com diversas escolhas, isso não será realmente efetivo se continuarem uma eterna inércia. Existem muitos segredos e técnicas que levaram os melhores jogadores do surfidor ao topo com esses campeões. Por isso, é indispensável buscar entender melhor todos esses aspectos. Um dos principais exemplos são as combinações de habilidades e cancelamentos de animações que cada personagem no Wild Rift possui em específico. Agora me diga, você realmente conhece cada detalhe assim sobre o seu man? Fazendo isso, é possível aprimorar os seus combos, causar o máximo de dano possível e realmente fazer a diferença em qualquer confronto. Não vamos julgar você, pois raros invocadores buscam maneiras de se aperfeiçoar e explorar até mesmo os detalhes mais ocultos de seu man. Porém, se quer evoluir e alcançar o topo, esse passo é indispensável. Para fazer isso, é altamente recomendado que você procure assistir lives dos melhores players do cenário. Busque montagens insanas no YouTube e nunca fique em berço esplêndido, apenas satisfeito com o que aprendeu. Diariamente, novas escolhas são apresentadas sobre o seu personagem, e é necessário saber lidar com elas. Treine no modo treino, normal game até alcançar a perfeição, e aplique tudo isso em cada jogo ranqueado. Isso é válido principalmente se você é daqueles que joga com campeões extremamente mecânicos, como Akali e Zed. Além de tudo isso, jamais se esqueça de que o treino leva a perfeição. Um momento, invocador. Ainda buscando a melhor forma para subir de elo no Wild Rift, temos a solução perfeita para o seu caso. Que tal conferir nossas aulas exclusivas para quem busca alcançar o topo do servidor? Temos um método mais rápido e eficiente para você se aperfeiçoar, saber tudo sobre Wild Rift e ganhar cada vez mais ranqueadas com as melhores aulas, inclusive com proplayers do cenário. Tá esperando o que? Vem com a prota! Continuar tiltando sem parar Talvez já tenha ficado claro que tiltar faz você perder muitos games no Wild Rift, mas além disso, impede altamente sua evolução dentro do jogo. Mesmo que você não perceba, se isso ainda não faz parte da sua lista de observações, comece a notar que quando algo não sai como planejado, a tendência é que o tilt apenas vá aumentando, como uma bomba relógio. Farms ficam mais difíceis de serem garantidos, trocas são feitas completamente erradas e todos aqueles combos e conceitos que você estudou parecem não adiantar de nada, não é verdade? Pois é, acontece que o tilt é um grande inimigo da maioria dos invocadores que mesmo sem saberem, acabam perdendo o foco e consequentemente o julgam. O pior é que alguns players ainda desafiam as leis, e ao perceber que estão completamente tiltados ao terminar uma partida, qual a próxima decisão? Pois é, dar fila novamente. E é aqui que começa uma onda sem fim de problemas, e o pior de derrotas. Quando acontece de perder a cabeça e se estressar com tudo e todos, garantimos que a melhor decisão é dar um tempo, fazer outra coisa e conhecer os seus próprios limites. Caso queira de qualquer jeito continuar jogando, recomendamos que jogue normal game, e evite o cenário ranqueado por algum tempo para evitar experiências ainda mais negativas. A esse ponto do campeonato, devemos saber que o psicológico conta muito na hora de vencer ou perder uma partida. Se já estiver na partida, apenas evite o chat, mude quem for preciso, ou ignore para seguir tentando fazer o seu melhor. Parar de buscar melhorias Conseguiu evoluir ou subir de elo? Ótimo. Da mesma maneira que citamos no tópico 2 sobre seu campeão em específico, vale para a nossa quarta razão de hoje. Você jamais pode se contentar e deixar de buscar a evolução. Afinal, ao fazer isso, todo aquele estudo pode ir para os áreas com seu elo. Ah, mas calma lá, prota. Eu só quero alcançar o ourinho, alcançar a skin gloriosa da vez e jogar normal game. Ok, isso faz sentido, e compreendemos você. No entanto, não é o que recomendamos, porque confiamos em seu potencial. Sabemos que você pode muito mais, e o topo do servidor lhe espera. Se tiver foco e persistência, obviamente. Wild Rift é um jogo que exige transformação constante. O que vale hoje, pode não valer necessariamente no dia de amanhã. E está tudo bem, desde que você não para de desenvolver e pesquisar. Tivemos recentemente o exemplo do Arauto, que nascia em um tempo, e de repente passou a nascer mais cedo. Pode parecer que não, mas isso impacta diretamente o jogo inteiro. Por isso, é fundamental assistir lives, jogos do competitivo, inclusive gringos, e absorver todo o conteúdo possível. Assim, é possível aplicar todos os conceitos em sua própria gameplay para observar o aprimoramento real. Jamais se esqueça que no nosso mobile temos micro e macro game. Logo, é essencial assistir os seus combos, builds coreanas e tantas curiosidades legais sobre o seu personagem. Entretanto, é necessário conhecer tudo sobre tomada de decisão, objetivos e awards também, para ser impactante no campo de batalha. Caso contrário, você será o Cristiano Ronaldo jogando futebol amador, com um potencial enorme, mas sem saber de fato o que fazer. Assista ao máximo de conteúdo possível e saiba filtrar o que se encaixa no seu próprio caso e o que não faz tanto sentido assim. Calma lá, antes de começar a nos julgar dizendo, ah não, agora a prata enlouqueceu de vez? Escute o que temos para dizer antes de tirar suas próprias conclusões, apressadinho. Antes de qualquer esporte, incluindo futebol, basquete, bôlei e o que for, existe o aquecimento, não é verdade? Até mesmo antes de você ficar sentado nas aulas de educação física existir aquecimento. Por que isso seria diferente no Wild Rift? Ok, entendemos que talvez você não tenha tempo para muitas vezes e você quer apenas jogar uma partida rapidinha quando possível. Mas se realmente quer melhorar e evoluir como player, precisa no mínimo levar isso em consideração. Se está perguntando como é possível se aquecer, deixa que eu te conto. Assim como qualquer esportista, você precisa aquecer os seus músculos antes de entrar em campo. Você precisa aquecer os seus dedos e principalmente o cérebro. Você pode até mesmo entrar no modo treino para treinar suas skills, combos e o que for preciso antes de se explorar no ambiente ranqueado. Pode parecer algo lúdico ou totalmente fora da realidade. Mas isso tem um impacto direto na sua gameplay. Não existe aquele ditado ah, é a primeira do dia. Então, justamente por esse ditado é que o recomendado é sempre se aquecer antes de se aventurar pelo Rift. Seja como a normal game ou modo treino, aquecer o seu cérebro e seus músculos para ter certeza de que você está focado faz muita diferença. Por hoje é só, confiamos na sua evolução. Boa sorte no Rift e até a próxima, Invocador!